Esporte 10 está de volta, eu estou aqui na Academia Galanzo Camargo com o professor André, ele que é responsável pelo Aikido aqui da Academia. Professor, fala um pouquinho pra mim qual que é a origem do Aikido, como que funciona aqui na Academia e os treinos. Ok, boa noite. Bom, o Aikido é uma arte marcial que vem da arte dos samurais, né, a fundadora é o Moriei Ueshiba, e muito das técnicas do Aikido, elas estão baseadas nos movimentos de espadas, né, e de uma certa mistura também de outras artes marciais que o fundador praticou, né. Basicamente, Aikido, o que significa? Ai, significa harmonia, Ki, energia, e Do, caminho. Então, o Aikido, ele é encarado como um caminho para que a gente consiga se harmonizar com a energia, né, seja a energia do oponente, seja aí as energias que a gente se defronta no dia a dia, né, então, saindo um pouco do Dojo, indo para a vida, a ideia é essa, que a gente tenha condições de vivenciar, nos harmonizar com a energia e conseguir tocar a vida adiante. Basicamente, as técnicas do Aikido, ela busca evitar o conflito, mas não fugir do conflito. A ideia é que a gente possa receber uma energia, um ataque que está sendo usado contra a gente, transformar essa energia numa técnica, seja numa torção, num contra-ataque, ou numa projeção. E Aikido pode ser praticado de diversas formas, por diversas pessoas, desde crianças, mulheres, jovens, adultos, pessoal de idade, porque é uma técnica que busca movimentação, busca não usar força, e sim saber se movimentar e saber trabalhar a energia. Então, a gente vai mostrar aqui um pouquinho, rapidamente, como é que é a dinâmica de uma aula, para que vocês tenham uma ideia um pouquinho melhor aí, um pouquinho além das palavras. É isso aí, você de casa que está assistindo o nosso programa, está convidado a vir participar aqui também de uma aula, juntamente com o professor André, de Aikido, aqui na Academia Calandos Camargo. Vamos nessa? Aikido, aqui na Academia Calandos Camargo. Aikido, aqui na Academia Calandos Camargo.